Eu tenho os troco pra pegar do YouTube Ser cacique num clube, botar um anel de rumbi Mas quero minha banca elevada no sub Não peidar pra Ciclope e ter um dos flow mais rude Desenrolação, vários interesseiros, todo bato, mano Uh, uh, tá agulhendo do menor, então vem comigo, tranquilo Eu mando pro negão, faço de improvisação Sem neurose, sem caô, na rima, eu sou professor Eu sou MC Orochi, tu é MC NEO Então vem comigo, mano, essa porra é trem, off, gang, cria Batalha do drink, terror e batalha de sangue, então Vem meu mano, combo de folk E o menor é gordinho e parece com Big Smoke Gente, já zera a missão, já zerei teu jogo Pega o arabinha, sabe que tem desenrolo Eu vou divulgar porque a firma tá forte Me segue no Twitter, arroba MC Orochi Tudo é jogo, é marketing, vem comigo, tranquilão Dá um papo pro negão, negão Só vem comigo que eu repeti, negão, foi duas vezes E a 022, são meus fregueses Mas eles fecham comigo também Tem todos os cria da linha do trem Cria do Vila Laje, da canal da rua 5 Rio do Ouro é a cidade do sorriso Tu pode chegar, é isso que eu faço Resenhando os cria, dia 26 de março Meu aniversário é aniversário de Bruno Tô de Bertolete, tá ligado? Tem tudo, tem beck Tem ciclete, tem baralhina pagando Tá ligado mano, eu falo tudo que se mete Tá ligado mano, que eu tô troculão Meu maludinho com o crânio de bomba rojão Eu chego pelo certo, pelo errado não De improvisação, fecha pelo bonde Mas sem vacilação Rola essa água aqui, eu tô cheio de sede Manda sua rima que hoje é sexta-feira triste Manda sua rima que hoje é sexta-feira triste Eu chego pelo errado não